Com uma excelente notícia aqui pra Piuí, pra Passos, enfim, pra toda a nossa região. De acordo com a revista semanal de notícias norte-americana Newsweek, a Santa Casa de Passos foi eleita como o 13º melhor hospital do Brasil e o melhor hospital de Minas Gerais em 2023. Além da Santa Casa de Passos, apenas outros dois hospitais mineiros aparecem no ranking dos 20 melhores do Brasil e ambos são da capital Belo Horizonte. Em 15º lugar ficou o Hospital Mater Dei do Santo Agostinho e em 17º lugar o Hospital Madre Teresa. O ranking dos 20 melhores hospitais do Brasil em 2023 é liderado por dois hospitais da cidade de São Paulo. Em 1º lugar ficou o Hospital Albert Einstein, que libera também, que lidera também como o melhor hospital da América Latina. Em 2º lugar ficou o Hospital Sírio-Libanês. Fechando o pódio, em 3º lugar ficou o Hospital Moinhos de Vento, da cidade de Porto Alegre, na capital do Rio Grande do Sul. Em 1º lugar ficou o Hospital Moinhos de Vento,